Então, nessa aula, nós vamos descrever passo a passo como é executado o algoritmo genético. Em umas aulas anteriores, nós vimos um esquema de execução do algoritmo genético, é esse esquema aqui, em que o primeiro passo é inicializar a nossa população. Então, eu tenho aqui a população inicial. Essa aqui é a nossa população. Espera aí, pessoal, vou fazer um pouco menor. Eu tenho aqui uma população. Essa população, ela contém uma quantidade N de indivíduos. Então, cada pontinho desse aqui é um indivíduo, ok? Então, essa população, ela é inicializada aleatoriamente. Então, todos esses indivíduos dentro dessa população, eles são iniciados aleatoriamente. O máximo possível é aleatório, já que esse processo de algoritmo genético, ele é um processo probabilístico, ok? Então, tudo é pela probabilidade. Então, todos esses indivíduos da população, eles são, volto a dizer, instanciados aleatoriamente. Então, o segundo passo é avaliar essa população, ok? Então, essa avaliação, ela é aplicada na população novamente. Então, eu tenho aqui uma avaliação, né? Que atribui uma nota a cada indivíduo que está aqui dentro. Então, dentro dessa população, certamente vai ter indivíduos que vão sair melhores do que outros, ok? Eles têm a capacidade maior de ter prole, ter filhos, né? E o próximo passo é a seleção de pais. Existem várias formas de fazer uma seleção desses pais para se reproduzirem. Uma forma que nós vamos utilizar, inclusive, no desenvolvimento do nosso algoritmo genético, é a forma da roleta viciada, né? Eu vou desenhar uma roleta viciada aqui e, mais para frente, eu vou explicar o que é uma roleta viciada, ok? Então, vamos lá. Vou passar para a parte de seleção dos pais. Primeiro, eu iniciei essa população, avaliei, vou colocar até uma numeração aqui, ó. Eu vou colocar, deixa eu ver aqui, vou colocar de verde, né? Então, isso aqui é a primeira. Segunda, ok? Então, eu vou passar para a terceira parte. A terceira parte, ela consiste em pegar um pai e uma mãe, né? Para cruzamento. Isso é feito a partir de uma roleta viciada, né? Eu tenho uma roleta aqui, ok? Ela é dividida em pedaços, ok? Tem pedaços. E eu posso selecionar um pai, né? Eu vou selecionar aqui um pai, seleciono o primeiro e eu vou selecionar uma mãe, ok? Pai e uma mãe. A partir dessa roleta, né? Que eu vou explicar como funciona posteriormente. Então, aqui tem uma roleta. Cada pedaço dessa roleta, né? Que eu chamo uma pizza, né? Cada pedaço dessa pizza é destinado a um indivíduo aqui que tem uma certa avaliação. Então, esse pedaço da pizza é a avaliação desse indivíduo da população, ok? Beleza. Essa é a terceira parte. Então, aqui, terceira parte. É a seleção dos pais. Então, a quarta parte é aplicar os operadores de recombinação, né? Que é o cruzamento e a mutação, ok? Então, vamos lá ver como é feito isso. Primeiramente, é feito o cruzamento, né? O crossover que nós chamamos. Então, aqui, eu tenho um pai, ok? E eu tenho uma mãe. Um pai e uma mãe. Então, agora eu vou fazer o cruzamento genético entre o pai e a mãe, que nós chamamos de crossover. Então, eu pego o pai, né? Ele cruza com a mãe. E eu gero dois novos filhos. Então, nessa etapa aqui, é onde eu apliquei o crossover. O cruzamento é feito aqui. Como é feito esse cruzamento? Vamos lá. Eu tenho um vetor do pai e tenho um vetor... Da mãe. Um, dois, três. Um, dois, três, ok? Olha, o pai, vamos supor que ele é um arreio binário, né? Que está populado como zero. Então, zero, zero, zero. E a mãe, um, 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 um. Esse que é o pai. Esse que é a mãe. Ok? Então, para eu realizar esse crossover, eu tenho a taxa de crossover também. Ok? A taxa de crossover. Essa taxa é a taxa que eu indico se um pai e uma mãe selecionada vão cruzar. Ok? Beleza. Mas, agora, no cruzamento, o que eu faço? Seleciono um ponto de cruzamento. Em que ponto esse gene, esse cromossomo vai ser cruzado com a mãe? Então, esse ponto de cruzamento, que eu vou chamar de PC, ele é aleatório. Então, essa parte aleatória varia de zero a tamanho do cromossomo menos um. Tamanho do cromossomo menos um. Ok? Então, por exemplo, esse cromossomo, ele tem quatro posições. Mas, ele pode ser sorteado de zero a três. Ok? De zero a três. Então, por exemplo, vamos supor que o PC, né, foi rodado ali, aleatoriamente, e saiu dois. Então, ele vai selecionar a posição dois. Então, ó, posição um, posição dois. Então, ele vai cruzar deste ponto aqui até aqui. Ok? Para a mãe, a mesma coisa. Deste ponto aqui até aqui. Então, o cruzamento é o seguinte. Eu vou continuar com os primeiros genes do pai, que é zero, zero. Ok? Porém, eu vou pegar os genes da mãe e passar para os pais, para o pai. Né? Um, um. A mãe é a mesma coisa. Eu vou continuar com o primeiro gene, com os dois primeiros genes, e vou cruzar com os dois últimos do pai, que é zero, zero. Então, pessoal, esse aqui é meu filho, um, e meu filho, dois. Né? Então, ele possui características do pai e características da mãe. Ok? Então, aqui, agora, eu tenho o quê? Eu tenho meu filho... Ops! Vamos apagar isso aqui. Né? Eu tenho meu filho... Filho A. E meu filho... B. Né? Que ele veio a partir de um cruzamento. Então, vamos lá. Então, a terceira parte é selecionar os pais. Né? A quarta parte é o quê? É fazer o crossover. Né? Essa aqui é a quarta parte. E a mutação. Ok? Então, vamos fazer a mutação agora. Essa mutação, pessoal, é... Ela é feita por uma taxa de mutação. A taxa de mutação... Ops! Essa cor está muito ruim. Essa taxa, segundo muitos autores, a taxa de mutação é de 1% da população, ou 0,01, que nós vamos utilizar. Então, pessoal, esse novo filho A e novo filho B, eles vão passar por uma peneira, ok? Onde vai verificar se vai ter uma mutação. Então, nesse ponto aqui, eles passam por uma peneira aleatória, que vai verificar se esse filho vai ter mutação. Então, vamos supor que o filho A, ele passou pela taxa de mutação que ele foi escolhido e acabou tendo uma mutação. Então, eu sei que meu gene, que meus cromossomos desse indivíduo, ele é a seguinte forma. Da mãe continua a mesma coisa, por exemplo, a mãe passou pelo peneira e não foi pega, né? Porém, esse filho aqui, ele foi pego. Então, como eu faço a mutação desse bit, desse cromossomo? A mutação... Ela é feita também aleatória. Então, o ponto de mutação, que eu vou chamar de PM, que é igual a um valor aleatório. Tudo no algoritmo genético é aleatório, porque ele é probabilístico. Então, esse valor aleatório vai variar de zero ao tamanho do indivíduo, ok? O tamanho do cromossomo menos 1, certo? Então, ele aqui, ele vai variar de zero, nesse caso aqui, de zero a 3. Então, vamos supor que esse ponto de mutação foi escolhido 1, ok? Ponto 1. Então, vamos olhar aqui onde que é o ponto 1. Então, esse é o zero, 1, né? Zero, 1, 2, 3. Então, o 1 é esse aqui. Então, nesse ponto, ele vai sofrer uma mutação. A mutação, no caso dessa representação binária, é simplesmente mudar um valor pelo outro. Então, vamos voltar aqui. Nosso filho é zero, ok? Continua zero aqui. Porém, ele sofreu mutação nesse ponto, que é, olhando aqui, um valor zero. Então, esse valor aqui, ele vai mudar para outro, né? Ele era zero, então passou para 1, ok? Então, o resto desse cromossomo continua o mesmo. 1, 1. Então, esse filho aqui, ele foi mutado, né? Essa é a parte de mutação. Então, pessoal, continuando aí o fluxo de execução, né? Depois de aplicar os operadores de recombinação, né? Eu tenho que pagar os velhos indivíduos da população antiga, ok? Então, nessa forma de representação que eu estou fazendo para vocês, vamos supor que eu já deletei todos os indivíduos antigos, ok? E eu vou colocar os novos. Ok? Então, o que eu faço? Esse novo indivíduo aqui, esses dois novos indivíduos, ele vai cair para a minha nova população, ok? Então, ó, eu tenho aqui, ó, o filho filho A, esse M é de mutado, tá? Mutado e o filho B, ok? E o que eu faço agora? Eu vou incluir eles na nova população. Então, eu tenho a nova população aqui, né? Nova população. Essa é a nova população. E essa população, ela tem o mesmo tamanho da população inicial, ok? Pessoal, não pode ser de outros valores. Então, vou fazer o quê? Vou pegar esse indivíduo novo, inserir nessa nova população, e esse outro indivíduo nessa nova população, ok? E aqui já tem outros vários indivíduos. O que eu vou fazer, né, agora, que é o sexto passo? Então, se foi o quarto, o quinto foi inserir na população. O sexto passo é reavaliar essa nova população. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reavaliar, ok? Vou reavaliar essa nova população. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou atribuir novos valores, né, de aptidão para esses indivíduos. Então, pessoal, na parte de seleção dos pais, né, que é a parte de seleção natural, porque é a seleção em que o indivíduo melhor, ele tende a prosperar, ele tende a criar proles mais facilmente que o indivíduo ruim. Então, nessa parte de seleção, é onde eu vou separar os melhores dos ruins, ok? Vamos supor que eu escolho um indivíduo bom, né, um pai bom e uma mãe boa, né? Os dois têm valores de aptidão bem altos em relação aos outros. Porém, com o cruzamento de um pai e uma mãe, eles podem gerar um filho ruim, ok? E um filho bom. Pode gerar todos os filhos bons ou todos os filhos ruins, né? Essa é a lei do cruzamento genético aí. Pode gerar filhos bons ou pode gerar filhos ruins, ok? E isso se agrava mais na mutação, porque essa mutação, ela pode alterar um gene, né, ela pode alterar um gene aqui, que pode ser que esse novo gene mutado mude completamente a avaliação desse filho novo, ok? Transformando ele de um filho bom para um filho ruim. Mas ele também pode transformar de um filho ruim para um filho bom, né? Isso é pela sorte desse novo indivíduo. Então, o sexto passo, né, é a avaliação desse indivíduo. Então, pessoal, o sétimo é verificar se essa população é satisfez, se ele satisfez o nosso problema. Caso não tenha satisfeito o nosso problema, nós vamos fazer o quê? Voltar, né? Vamos pegar aqui, deixa eu ver outra cor aqui. Vamos pegar essa rosa aqui, ó. Vamos fazer o quê? Voltar daqui... para aqui, ok? A seleção dos pais. Porém, nós vamos fazer a seleção dos pais nessa nova população, ok? Beleza, pessoal. Então, aqui encerramos essa parte do esquema geral da execução de um algoritmo genético. E aí Obrigado.